Este nome está sendo debatido, está saindo fake news sobre este nome, que é de Aleph Manga. Pessoal está pedindo Aleph Manga, tem página, cara, inventando notícia, colocando até fonte, que nem aconteceu, falando que está próximo do Grêmio. Prisado, e neste vídeo eu tenho uma novidade para contar para vocês, a leon.bet chegou no Brasil e está te dando até 6 mil reais de bônus, isso mesmo. No primeiro link do comentário fixado, tu entra lá, faz teu depósito e tu já vai ganhar teu bônus. E lembrando, lá tem cotações muito altas para te ganhar bastante. A casa de aposta da leon, cara, é diferenciada. Então entra no primeiro link do comentário fixado, começa a jogar e ganhar bastante. Curizada, vamos trazer uma fonte quente sobre a Aleph Manga, a situação real e atualizada do que está acontecendo com o jogador, tá? Primeiro de tudo, o Curitiba está rescindindo o contrato, suspendendo, na verdade, o contrato com a Aleph Manga, não é porque ele é ruim, não é porque não quer mais o jogador. Cara, é porque tem investigação sobre o jogador, por conta do esquema de apostas. Então não é porque o cara joga mal ou porque ele está negociando com o Grêmio. O Curitiba suspendeu o contrato de a Aleph Manga, mas foi por conta de uma decisão, né? Após aí o Aleph Manga ter o seu nome também citado lá naquela Operação Penalidade Máxima 2. Então, por conta dessas investigações, tudo que está acontecendo, o contrato dele foi suspenso, tá? Então é por esse motivo que aconteceu isso. Não é porque ele está fechando com o Grêmio, não é porque o jogador não agradou ao Curitiba ou coisa do tipo. É por conta dessa investigação. Ou seja, cara, o cara está sendo investigado. Por que o Grêmio ia contratar ele, irmão? Agora, no meio dessa palhaçada toda. Cara, não é assim, tá ligado? O cara pode ser até suspenso do futebol. Esse pessoal que está sendo investigado, eles podem ser banidos, não suspenso. Banidos do futebol. Então, essa operação envolve muitos jogadores, cara. Muitos jogadores. É o Eduardo Bauerman, do Santos. É o Gabriel Tota, do Ipiranga. Paulo Miranda, que jogou aqui no Grêmio, né? Que hoje está sem clube, estava no Juventude. Ou no Náutico. Acho que é no Juventude. Igor Karius, do lateral de esporte. Vitor Ramos, da Chapecoense. Fernando Neto, do São Bernardo. Matheus Gomes, era do Sergipe. Romário, ex-Vila Nova. Volante, né? Ex-Vila Nova. O Joseph, zagueiro do Tom Bence. Matheusinho, do Cuiabá. Gabriel Domingos, ex-Vila Nova. O Alain Godói, ex-Sampaio Correia. André Luiz, ex-Sampaio Correia. Igor Catatau e Paulo Sérgio, também aí. Que eram do Sampaio Correia e hoje estão aí. O Igor Catatau no Separran, no Irã. E o Paulo Sérgio está no Operário, do Paraná. Então, cara, tem vários jogadores aí que estão sendo investigados. O Aleph Manga é um deles. Então, por esse motivo, que ele saiu, né? Foi suspenso o contrato dele. Ah, mas ele caberia no Grêmio? Aí eu passo a palavra para o Felipe. A Aleph Manga serviria, Filipão? A tua opinião? Como jogador de futebol, como um reserva do Soares, com certeza. Ele iniciou muito bem no Curitiba ali, né? E o Grêmio, inclusive, foi atrás no início do ano, né? Para saber, só que não rolou. Então, porque daí o que se diz, Noteg, é que parece que foi investigado sobre... Ele não é bom de bastidores. É o que dizem aí. O Extracampo, assim... É, o Extracampo. Diz que ele não é muito bom. Porém, é sondagem de que isso acontece, né? No caso, eu acho que seria um... Boatos, boatos. No caso, eu acho, cara, que ele seria um excelente sustrovante para ser o reserva do Soares. Mas, com essa situação, não tem... Cara, a direção nunca vai aceitar. Isso aí, quem está dando esse tipo de notícia aí, eu não sei, cara, o que que é. Quer ganhar like e tudo mais. Tudo bem, entendo. Mas, dessa forma, afirmando um negócio... Mentindo, mentindo é complicado, né? É, não existe. Mas, enfim, hoje a situação é essa, cara. Hoje a situação é essa. O Aleph Manga teve o contrato suspenso, mas não tem nada, nada de acerto do Grêmio. O Grêmio nem cogita. Hoje, o Aleph Manga... Tchau, 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 tchau.